Programa Simplesmente. Oferecimento Roneli Joias Folhadas. Olá! Chegou o momento do nosso encontro semanal. Hoje no programa Simplesmente vamos fazer liangun, uma prática chinesa que proporciona muito bem-estar. Você vai conhecer um pouco mais sobre o Botox. Já pensou em usar este recurso? Ah, e você sabia que hoje é o dia do teatro? Vamos conhecer a trajetória de uma grande atriz mineira. Agora é hora de relaxar, porque o seu almoço vai ser especial. A vida anda uma loucura e nós buscando aquilo que perdemos faz tempo. Paz espiritual, um bom descanso e contato com a natureza. E tudo o que a gente quer é chegar nessa mistura quase inalcançável. Mas nós vamos fazer isso com Ludmila Menezes. Tudo bem? Tudo bem. Quais são as práticas chinesas que a gente pode fazer? A gente trabalha aqui com a prática, com liangun, os ticuns e o tai chi chuan. Mas a gente baseia mais no liangun, que é uma prática terapêutica, que ela serve tanto para prevenir e tratar. Quando você trabalha para melhorar a sua qualidade de vida, melhorar o seu bem-estar, você pode fazer uma vez ao dia. Agora, quando você tem algum problema, alguma dor nas articulações ou coluna, é como remédio. Aí você faz aquela sequência de manhã, de tarde e de noite. Então, é uma técnica que traz muito mais benefícios do que a gente pensa. Com certeza. Ele é muito interessante. Ele trabalha o corpo inteiro. Ele faz uma automassagem nos seus pontos de acupuntura. Então, ele desbloqueia os seus canais de energia, que são os meridianos. Eu brinco que é uma faxina. É como se você fizesse uma faxina nos seus meridianos e a energia começa a fluir mais tranquila nos meridianos. O que é diferente é que, na verdade, a gente faz isso, né? A gente não recebe isso. Nós é que proporcionamos isso ao nosso corpo. Isso. O interessante do Leão Kuhn é isso também. Ele foi baseado numa prática que se chama tuiná, que é uma pessoa te manipulando. Então, é como se fosse a fisioterapia chinesa. Sim. Então, o doutor Zuan, que é o criador, ele é um ortopedista, ainda é vivo. Ele criou na década de 70, é baseado nos movimentos do tuiná. Então, ninguém... você só precisa de você. Você não precisa de lugar nenhum. Você pode fazer dentro do seu quarto. É só o seu corpo e você mesmo fazendo a prática. Com qualquer roupa, em qualquer lugar, em qualquer momento. Que seja ideal para a pessoa. Isso. Isso. Eu tenho problema de tendinite no braço. E hoje eu pratico três vezes ao dia. Parei de tomar remédio para a dor. E para mim, foi tudo de bom. E é engraçado que hoje a gente vive num mundo tão conectado, né? É tudo muito junto e a gente, às vezes, não consegue desconectar. E nós estamos vendo, a cada dia que passa, pessoas com problemas de memória, concentração, muito estresse. E aí vem desencadeando uma série de doenças. O Leão Kuhn pode ajudar nisso? Ele foi pensado para isso, entendeu? Ele foi pensado porque... não tem tanto tempo, década de 70, né? Então, quer dizer, agora a gente está mais ainda nessa roda viva, nessa correria. Mas é exatamente para você desacelerar, para você ter um momento de calma, esvaziar a mente, aquietar o coração e relaxar, entendeu? E voltar em contato com você mesmo e com a natureza. O Leão Kuhn e as práticas chinesas, para mim, foram minha salvação. Eu era uma pessoa muito estressada, somatizava muito na pele, tinha diagnóstico de hérnia de ato, de gastrite. E após a prática do Leão Kuhn e do Tai Chi, onde em alguns momentos eu praticava duas vezes ao dia, simplesmente minha hérnia sumiu, fiz uma endoscopia e ela sumiu, minha gastrite desapareceu. E hoje eu sou uma pessoa que convivo muito melhor com essa correria e esse estresse da vida. Me tornei um cara mais tranquilo e, consequentemente, mais saudável. Eu vou praticar Leão Kuhn todos os dias, no meu quarto, meia hora. Meia hora você faz o Leão Kuhn inteiro. Ah, é? E dentro do quarto ou no jardim de casa é melhor com o contato com a natureza? Que aí você respira o ar, o ar novo do céu e joga o ar fora, com os incômodos, com as preocupações, sabe? Então, você vai induzindo mesmo a um relaxamento, sabe? E desligando mesmo do mundo lá fora. Então, às vezes, você está aqui na natureza, você escuta um passarinho, você escuta a brisa, né? Então, te remete de novo a... Eles falam que, nas práticas chinesas, são os três tesouros. O céu, a terra e o homem. E nós estamos entre o céu e a terra. E as práticas são pra você ter longevidade. Eles acreditam que a gente vem com uma energia armazenada nos rins, que passa de mães pros filhos. Então, essa energia, quando ela acaba, tá na hora da gente ir pra outro lugar, entendeu? Então, essas práticas são pra você preservar essa energia que vem armazenada nos rins. Então, se você respira bem, você capta o ar da natureza. Se você come bem, então se alimenta da terra, dos grãos, né? E dorme bem. Então, você vai preservar essa energia. Então, você vai ter mais longevidade e mais saúde. E tudo que a gente quer é isso. Voltar com esses momentos simples. Simplesmente assim. Vamos praticar? Vamos. Cruza a mão abaixo do peito. Quando a mão passar pelos olhos, olha pra mão, espreguia-se, empurra o céu. Olha pra frente, inclina pro lado e volta, puxa pra cima. Mais uma vez, pro mesmo lado, volta, olha pra mão e desce olhando a mão esquerda. E cruzou pra gente fazer o outro lado. Olha pra mão, empurrou o céu, olha pra frente e vai pro lado e volta. E de novo. Olhou pras mãos e olha a mão direita descer. E é muito bom. É simples, é fácil. Muito simples, é. E não ocupa o tempo no dia. Ninguém pode dar desculpa que não tem tempo pra fazer. A gente não tá respirando? Então, por que a gente não respira direito? Exatamente. As trocas gasosas aqui na base dos pulmões. E a gente não deixa chegar, a gente fica com aquela respiração curtinha, né? E às vezes a gente traz também toda a angústia, problemas pra cá. E a gente não respira. Então o oxigênio melhora o cérebro, então você tem boas ideias, você esvazia a mente pra entrar mais coisas. Achei sensacional, adorei. Então vamos praticar. O programa agora vai ficar até mais gostoso até o final. Obrigada pelo carinho, pela sua participação no nosso programa. Obrigada a vocês, gente. Até a próxima. Eu volto já.